Santos e Corinthians já classificados fizeram o clássico no Morumbi e teve briga. A Taliba entrou duro em João Paulo dos Santos. Toninho Carlos partiu para a briga e foi seguro por casa grande. Depois o juiz Almir Laguna expulsou a Taliba que inconformado partiu para cima de João Paulo. Outro que também acabou expulso. Técnicos e reservas entraram em campo. A Taliba completamente descontrolado teve que ser retirado de campo por seus companheiros. O jogo ficou paralisado mais de 10 minutos. A confusão começou aos 25 minutos do primeiro tempo. E quando a bola voltou a rolar, a decepção. Não teve gol não. O jogo terminou 0 a 0. Não teve gol não.